O Grito dos Excluídos, que em 2024 comemora 30 anos de existência, continua sendo um marco de resistência e reivindicação social. Este ano, além de reforçar a luta, a edição também será uma oportunidade para celebrar os avanços sociais alcançados pela força dos movimentos, que todos os anos se organizam no dia 7 de setembro para exigir uma independência de fato. O Grito dos Excluídos teve início em 1995, inspirado pelo tema da campanha da fraternidade daquele ano, Fraternidade Excluídos. E desde então, tem sido uma poderosa forma de expressão das vozes marginalizadas, silenciadas por governantes que insistem em ignorar suas dores e sofrimentos. A grande conquista do Grito é o próprio Grito. O Grito é uma conquista, porque a partir do Grito as comunidades se organizaram, as comunidades aprenderam a resistir. Nós tivemos aí um período muito difícil nesses últimos anos e o Grito permaneceu firme, as comunidades se organizaram, se juntaram, saíram nas ruas. Porque eu acho que o Grito é isso, ele vem dessa necessidade de igualdade, necessidade da terra, necessidade da moradia, a necessidade da sobrevivência. Esse Grito, cada vez mais, ele vai se expandindo e quer ser uma resposta diante da sociedade, uma resposta, eu diria, de denúncia de todos os males que estão presentes na sociedade, mas como também uma resposta de anúncio, anúncio de testemunho, anúncio de esperançar, anúncio de engajamento por um mundo mais justo e mais fraterno, para que não haja tantos excluídos e excluída, tanta desigualdade no nosso meio. Com o lema, todas as formas de vida importam, mais quem se importa, o Grito deste ano reafirma o compromisso dos movimentos em defesa da vida em todas as suas manifestações. Além disso, chama atenção para urgente necessidade de que os governos promovam justiça social e climática, garantindo a sobrevivência das próximas gerações. Essa ideia de trazer para o Grito, este ano, todas as formas de vida, seja a questão ambiental, seja a questão do empobrecimento, a violência, trazer também as vitórias, celebrar as vitórias que cada grupo tem e aí trazer esse lema que foi construído pelos articuladores, pela base, falando isso, todas as formas de vida importam, mas a gente tem que perguntar sempre quem é que se importa com a gente, quem é que se importa com o pobre, quem é que se importa com a injustiça, com a violência. Hoje mais cedo, ocorreu uma coletiva de imprensa com os organizadores do Grito dos Excluídos para explicar como será a organização dos atos, que ocorre em todo o país neste sábado, mobilizando uma enorme rede de articulações que vai das pautas locais até questões nacionais, como a denúncia das desigualdades históricas perpetuadas por um sistema econômico excludente. Portanto, enquanto a prioridade continuar sendo o dinheiro e o poder, o povo seguirá gritando por justiça. O Grito, como outras expressões, tem exatamente esse, funcionar como um catalisador dessas experiências, exatamente para dizer, somos capazes de vencer a fome, somos capazes de vencer tudo isto, quando de fato há um empenho pela igualdade e pela vida digna de todos e de todas. E aí E aí E aí